Como é que este ananás pode ajudar a sua digestão? Pela riqueza em bromelina? Uma enzima proteolítica que auxilia a digestão de proteínas. Além disso, esta protease reduz a ação de agentes inflamatórios. Mas basta-lhe saber que a fruta salva vidas e que este essencial equivale a uma rodela de ananás. Com tal essencial, o essencial é a fruta. E você, já comeu fruta hoje?